Bem, a gente vai conversar agora com o cantor Wilson Simonal, músico muito respeitado e que... Desculpa, o Simoninha. Estou falando do Simonal, seria excelente, mas é porque eu estou com a tela aberta aqui, o Simonal cantando a música-atributo a Martin Luther King, que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, e o Simoninha postou recentemente um vídeo em que se emocionava demais com essa composição do pai, o Wilson Simonal, e que fala justamente sobre isso e essa época tão complicada que a gente está vivendo. Na verdade, o mote para a nossa conversa é virada cultural, né, Simoninha? Mas não tem como a gente não abordar esse tema, ainda mais depois da entrada aqui da Juliana e a Maoca. Bom dia para você, obrigada por nos atender, viu? Bom dia, Sheila, Carla, quem mais também é Negali? Negali, é nóis. Sensacional. Negali, perdão, Negali. Bom dia. Pô, a gente começa com um assunto, realmente foi um assunto que está pautando essa semana e muito triste, né? Sem dúvida, a Juliana trouxe mais uma informação. O racismo acontece em todos os locais, o tempo todo, né? No ponto de ônibus, no trabalho, no metrô, nas escolas, enfim. Sim, mas o que aconteceu com o Vinícius Júnior no domingo, deu um gatilho dentro de mim que, assistindo a revolta dele, assistindo aquela coisa de desespero, né? Aquilo mexeu comigo de um jeito muito... me despertou alguma coisa. E na terça-feira eu tinha uma gravação de um especial, na segunda eu estava ensaiando. E quando eu fui cantar o tributo da Martin Luther King, eu realmente não consegui cantar. Me tomou uma emoção assim, não conseguia cantar. De tristeza, um pouco de desesperança, de falar, puxa, depois de... Pensando na canção, na história da canção, uma canção que tem mais de 50 anos, né? Que é uma canção que fala de esperança. Então, né? Meu pai ficava com a perna sangrando cada vez que cantava essa canção quando ele a compôs. Porque ele batia tão forte uma panderola do lado que minha mãe contava que fazia curativo toda noite na perna dele. E depois de tanto tempo ainda continuam acontecendo coisas assim tão horríveis. As pessoas demoram a tomar iniciativas. Então, realmente, aquilo mexeu comigo de um jeito muito poderoso. Muito poderoso. Mas já passou, eu já estou cantando o tributo da Martin Luther King de novo, porque minha missão é cantar, continuar cantando essa canção. Se vocês me permitirem, até posso fazer um pedacinho. Ah, por favor. Por favor, que honra. Sim, sou negro de cor Meu irmão de minha cor O que te peço É luta sim Luta mais Que a luta está no fim Nossa, de arrepiar, gente. De arrepiar. Sheila com os olhos cheios d'água aqui, viu, Simoninha? Ô, Simoninha, o seu pai compôs isso aí na década de 70, né? O assassinato do Luther King foi na segunda metade da década de 60. E a luta não está no fim. A gente está em 2023 e está falando de um estádio quase inteiro chamando um único homem de origem humilde, um vencedor, de macaco. Entre outros, né? Sabe o que é muito louco, Miguel? Diga. Mas sabe o que é muito louco? As pessoas alegam que ele é... Ah, ele é muito alegre. Ele é muito... Ô, como se a alegria fosse... Meu Deus, que loucura. Bom, e a gente tem um senador, né, que foi lá e disse que quem tinha que ficar ofendido com a comparação é o macaco, porque o macaco é um bicho muito alegre, corajoso. Enfim, a gente tem muito a caminhar ainda. E, obviamente, o racismo, pelo momento em que a gente está vivendo, pelo que aconteceu com o Vinícius, deve ser um grande fio condutor dessa virada cultural, né? Você preparou alguma coisa especial para o seu show? Ah, com certeza, né? E até porque é um show que vai reunir, né? Eu e meu irmão, o Maxo Castro, né? É um baile do Simonal, então só isso já traz um pouco dessa energia. Apesar de ser um... O baile é uma festa, é um momento de alegria, é um momento de confraternização, de juntados, de todos os destilos, todas as músicas. Mas a gente vai ter a presença de dois artistas negros importantes também, juntos com a gente, que vão participar do baile, que é a minha querida rainha Sandra de Sá. E o meu querido amigo Sérgio Alorosa. Então, são dois artistas também maravilhosos. E, com certeza, a gente vai fazer alguma homenagem ou alguma... Cantar alguma coisa que possa tocar no coração das pessoas. Sem dúvida. E a gente, muito recentemente, né, Simoninha? Bom dia para você. Perdeu o Rita Lee. Eu imagino também a virada cultural dessa vez aqui. Aliás, te peço para falar horário também, dia certinho, onde exatamente o show em que as pessoas poderão te acompanhar. Mas, Rita Lee, também deve ser mote aí dessa virada, homenagens também? A gente pode esperar homenagens para ela? Ah, sem dúvida, né? O legal do baile é que o baile reúne, permite, o baile do Simonal permite que a gente possa fazer um pouco de tudo. E eu venho fazendo, fiz recentemente, um domingo passado, uma homenagem à Rita Lee, que foi sensacional, junto com a Fernanda Abreu e com o meu charal Wilson Sideral. A gente fez junto com a Orquestra de Heliópolis, que é um projeto social que eu tenho com eles, a cada dois meses, esse ano, a cada dois meses, a gente faz uma apresentação, eu sempre convido amigos para participarem, artistas amigos para participarem, e é um projeto lindo, e a gente fez uma homenagem à outra rainha, a Rita Lee. Aliás, perdemos a rainha Tina Turner ontem também, é uma loucura, o mundo está... E homenageamos a Rita, e foi um espetáculo lindo, e com certeza a gente vai cantar alguma canção da Rita, faço questão disso, porque temos que homenageá-la, sem dúvida, é uma artista fundamental aí na nossa história. Você era um admirador distante ou um fã entusiasta da Tina, Simoninha? Olha, eu admirava muito a Tina Turner, gostava muito, eu lembro, estava lembrando, logo sobre a notícia, a primeira imagem que me veio na cabeça, eu acho que era 1988 ou 98, agora não sei exatamente o show que ela fez aqui no Brasil, ela fez um show no Maracanã, que é esse show histórico aí, e fez dois shows aqui no estado do Pacaembu, e eu estava, né? Então foi 88, eu estava em um dos shows do Pacaembu, e eu lembro que eu não fui muito animado, fui com um amigo, acho que eu fui até com hoje meu compadre, um amigo meu de infância, e eu não sei porque eu não estava muito animado, antes de começar o show, ah, lembrei, porque o tempo não estava bom, era verão, era janeiro, mas estava com um cara que ia chover, eu falei, vai estragar o show, será que a gente vai, será que a gente não vai? Bom, acabou moendo, realmente caiu uma chuva, mais uma chuva, daquelas chuvas de verão, mas foi uma experiência sensacional, porque o estado já estava lotado, foi antes do show, caiu aquela chuva, estava muito quente, refrescou todo mundo, parou a chuva, fez um calor, então todo mundo se secou muito rápido, e a Tina Turner fez um show espetacular. Esse show que ela fez, olha, foi em 88, está entre, com certeza está entre os meus top 10 de shows internacionais, ou de shows de uma maneira geral que eu vi na minha vida, foi um show que até hoje, eu lembro da sensação extasiante de estar diante daquele show ali no Pacaembu. Vou convidar todo mundo. Não é todo dia que a gente está em frente a um deus, uma deusa, no caso. É, e vai nortear, já norteia, ainda que esses artistas não saibam, mas Tina Turner, Michael Jackson, Prince, Wilson Simonal, vixi, inspira muita gente, ainda que inconscientemente muitas vezes, né? Vou convidar aqui todo mundo, tá? Sim, a mim me inspira muito, viu? A mim me inspira demais. Boa. Palco Capela do Socorro, hein, gente, Avenida Atlântica, 2450, dia 27, é sábado? 27 é sábado. 27 é sábado, é isso aí, às 5 horas da tarde. Sábado, abrindo a virada, são shows de abertura da virada, né, que são muito legais também, porque já espero que a gente possa começar bem, já emanando uma energia muito bacana e positiva para essa virada, que é um evento fantástico, né, que a cidade de São Paulo realiza. Já gostei do horário. Bom, né? 5 da tarde, é ótimo. Dá para chegar cedo até, dá até para passar numa pizzaria depois, né, essa madrugada foi feita para dormir. Você sabe que a virada, eu, bom, já toquei muitas viradas, né, e de diversos formatos de show, né, teve um show que eu fiz, que eu lembro que foi às 3 da manhã, e era um show de piano e voz, né, um espetáculo que eu faço poucas vezes, mas eu faço esse espetáculo de piano e voz às 3 da manhã, e eu falei, ah, não vai ninguém, é impossível, como às 3 da manhã vai ter alguém para assistir um show de piano e voz? Estava lotado, eu não acreditava, e estava frio ainda no dia, estava friozinho assim, e lotado, eu falei, as pessoas realmente gostam da virada, é um evento realmente sensacional. Muito bom. Sem dúvida. Mas a abertura, aí é prime time. Parabéns. Encerramento também é legal. Encerramento também é legal, sim, sem dúvida. Porque é a tarde, é a tarde do domingo, é bacaninha. Obrigada, Simoninha, por participar conosco, sempre um prazer conversar com você, excelente show, ou muita M, como dizem para os artistas, e até a próxima. Beijo grande a todos vocês e aproveitar para reforçar o convite aí, espero vocês lá com a gente amanhã, amanhã não, sábado, lá na abertura da virada, para dançar, cantar, enfim, para se emocionar com a gente. Eu estou aqui com o som, o seu som, de tributo a Martin Luther King, ao vivo. Mais uma palhinha para a gente encerrar. Escolha sua, escolha livre. Bora? Ao vivo? Ah, vamos fazer. Mais uma? É, já que é o baile do Simonal, com certeza vai ter essa canção aqui, quer ver? Descendo a rua da ladeira, só quem viu que pode contar, cheirando a flor de laranjeira, essa marina vem pra cantar. Uhul, essa é linda, amo, beijo. E nem vai de garfo que sábado é dia de sopa, né? Beijo, Simonal. Beijo. Beijo.